Agora você tá casada, graças a Deus. Mas você já se sentiu muito atraída por homens mais velhos? Já, envolvi com homens mais velhos. Pra mim, ficar com o Lucas foi um bloqueio. Eu falava pra Renata, ele tem cheirinho de apitamina. Renata, para com isso, quebra esse preconceito. Porque eu perdi meu pai muito cedo. Mas eu tive vários perfis masculinos na minha vida. Eu tive meu tio, eu tive meu padrinho. Eu tive meu outro pai de consideração, Moisés. Só que não é a mesma coisa. Porque eles já tem os filhos deles. Não é aquela coisa que meu pai era fazer... Ô, Naná, cata a primeira esquina. Pra casa, não tinha isso. Então a vida toda eu me envolvi com homens mais velhos do que eu. Porque eu esperava ter essa segurança que eu não tinha. Porque eu não tinha meu pai. E aí quando surgiu o Lucas na minha vida, eu senti todos os tipos de medo. Eu voltei de lá de Cancun muito apaixonada por ele. Aí eu comecei nesse embalo assim. Eu falei, Renata, tô louca pelo Lucas. Mas eu não posso me envolver com ele. Aí ela falava, por que você não pode? Eu falei, porque ele tá branco. Vão comer meu cu na internet. Aí eu falei, outra coisa. Ele é mais novo do que eu. Aí a Renata falou assim, ó, vamos parar. Você não tá escolhendo ele pela cor. Quantos homens pretos você já namorou? Ponto. As pessoas não tem que te julgar. Não é cor. É sentimento. Você já voltou. Você já veio apaixonada. Você vai perder uma pessoa que possivelmente, né, pode ser o amor da sua vida por medo dos outros. Eu falei, nem sou medo dos outros não, que eu tô nem aí, foda-se. Mas medo também do que ele pode enfrentar. Tentei de todas as formas eu cruzar o Lucas, mas não teve como. Quando eu fui pra Paris, que eu tava lá, louca, pintando. Olha! Eu vi o nome em Paris. Danilo ficava doido comigo. Amanhã a gente tem diário. Eu falei, pode deixar. Avisa pra cliente que oito e meia eu tô de pé no... Mentira, desci às nove. Mas tava lá. E aí, eu liguei pra ele de madrugada e falei assim pra ele, todos os dias minha reflexão aqui tá sendo... Que merda que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu tô deixando o homem da minha vida ir embora. Aí ele falou, mas eu não tô entendendo. Por que que tu tá me rejeitando assim? Aí eu fui e falei, não, por conta disso, 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 preconceito, nananã. Ele falou assim, o meu amor... Que ele é debochado, cê sabe, né? Ele falou, tô disposto a passar qualquer coisa com você. E ai de quem? Abri a boca pra falar de você. E aí eu fui ficando com o Lucas. Mas aí ele foi quebrando aquele tabu de preconceito no meio dos amigos dele. As pessoas são tão assim, ruins, tão terríveis, perversas, que elas viravam pro Lucas e falavam assim, como é que tu conseguiu comer aquela mulher? Aí ele falava assim pra mim, posso falar pra você o que me falaram? Falei, posso. Aí eu falei, e aí, qual foi a sua reação? Ele falou assim, a minha reação é falar pra pessoa simplesmente, comi, comi bem, tô apaixonado e você não é pessoa pra estar do meu lado. E tirou da vida dele. Então assim, ele fez, criou inimizade com várias pessoas pra estar comigo. Inimizade não, né? Tirou pessoas que ele achava que eram amigos deles. Se livrou. Se livrou. Da vida dele e não faz falta nenhuma. E foi muito bom porque eu vim e falei, caramba, que bacana. E é uma disposição de homem, né? Porque maturidade e idade não caminham juntos. A maturidade dele não está associada à idade dele. É verdade. E eu tinha isso, né? Por conta da idade. Exato. A atitude dele foi uma atitude madura. Uma atitude consciente. Ele se comportou como ele disse que se comportaria. Coisa que muitos homens mais velhos não fazem. E aí... Não bancam, né? Não. Pode até achar que vai dar conta, mas não consegue. E aí depois que eu casei, eu comecei a ter aula de letramento racial. Com o Ricardo Tassilo. E o Lucas falou, também vou fazer aula. Absolutamente importante. E ele está fazendo aula junto comigo. E ele falou, não, eu quero entender. Porque daqui a um tempo a gente vai ter filho. E a gente tem que estar alinhado. Não pode eu ter um discurso e ela ter outro. Então os nossos filhos têm que entender. Por que a mãe dele é preta? Por que o pai dele é branco? E por que a gente vai combater o preconceito, o racismo unidos? Uma coisa que eu acho importantíssima, Juju. Assim, que eu acho que ficou muito nítido no 69. É a experiência racial associada à sexualidade. O Brasil, né? A gente entrevistou o Jonathan. E aí essa coisa do negão cheio de paixão. Ticatá, ticatá. E também as mulheres negras muito hipersexualizadas. Você é também um sex symbol. E é muito louco. Porque as pessoas falam de sex symbol. E nunca colocam as pessoas negras nesse lugar de sex symbol. E você é uma sex symbol. Eu sei disso. E a gente precisa dizer isso também, né? Então, a sexualidade com pessoas negras gera uma super expectativa ao redor. A gente tem que ser quente na cama. A gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso tudo faz parte de uma questão racista. A gente é o que a gente veio pra ser e vai se comportar como a gente quiser. Não tem que ter expectativas nem a mais nem a menos. Tem que estar com alguém que é sujeito, que é humano. Então, racializar a sexualidade e sexualizar a racialidade é uma forma de humanizar todos nós. E eu não podia perder a oportunidade de dizer isso, sabe? Isso é muito importante. E quebrar também esse preconceito que as pessoas têm de achar que... E eu falo muito isso com as minhas seguidoras. Porque você tem uma estria, você tem uma celulite que você vai deixar de usar um biquíni. Que você vai deixar de se amar. Que você não vai ser desejada. Você não é mais ou menos mulher do que ninguém. As pessoas têm que entender que... Pessoas são diferentes. Gostos são diferentes. E respeito tem que ser igual. Se você gosta de ser respeitado, você não tem que respeitar ninguém. Você não tem que falar do biotipo de ninguém, sabe? Se você gosta de serreira bem ou menos mulher do biotipo de alguém.